Olá pessoal, tudo bom? Hoje teremos o primeiro vídeo de faxina aqui da casinha nova. Claro que semana passada, antes do tour, eu dei uma limpezinha, lavei o banheiro, essas coisas, né? Mas enfim, sujeirinhas básicas, né gente? Também não vou dizer que tá aquela coisa que aí eu estaria exagerando. Mas eu vou fazer aqui uma limpeza, vou mostrar pra vocês. Aí vou mostrar pra vocês aqui, eu lavando a roupa, a nova dispensa, coisinhas assim aleatórias que eu acho que vocês podem se interessar e tal. Então, né, se você quiser conferir, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom gente, então a primeira coisa que eu vou fazer é botar a roupa pra bater, né, na máquina. E eu nunca mostrei pra vocês, eu acho, mas dentro da máquina de lavar, eu guardo o sabão em pó, o amaciante, aí agora eu tô colocando também a água sanitária fechadinha, né, dentro do recipiente e não tem problema. E coloco também, gente, sacola, ó, essa sacola aqui tá cheia de sacolinhas. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica aqui dentro, bem organizado. E assim eu ganho espaço, né? Vou mostrar pra vocês, peraí. E é assim que fica, gente, olha. Tá vendo? Dessa forma eu ganho espaço, né? Porque eu não tô colocando isso no chão e tal. Mas, quando eu puder, eu vou fazer, gente, eu mesma vou fazer um armarinho e vou colocar aqui, ó, nessa parede que vocês estão vendo. Um armarinho multiuso. E aí eu vou colocar essas coisinhas todas dentro. E aí, antes de continuar, eu queria só mostrar pra vocês que eu tenho esse varalzinho aqui, ó, de chão. Isso aqui, gente, facilita a vida. Porque quando eu quero, eu abro e estendo minhas coisas. Às vezes eu lavei esses tapetes e aí tava chovendo e tal. Então eu não quis deixar do lado de fora, né, do prédio pra não molhar. Então eu deixei aqui, secou. Aqui é bem ventilado. Então seca rapidinho. Eu posso deixar aqui na cozinha, eu posso deixar no quarto, né, tanto faz. E me perguntaram, né, no vídeo do tour, né, pela casinha nova, onde eu estendo roupas. Do mesmo jeito que na outra, gente, no outro prédio. Tem um lugar, né, em comum, que na verdade nem tá muito ajeitado. Acho que tá improvisado o cantinho ali, que o pessoal estende roupas. E é ali que a gente estende. Um dia eu mostro pra vocês. Mas assim, como eu disse, eu tenho esse varalzinho de chão e ajuda muito. E até me sugeriram colocar um varal, né, de teto, ali acima da máquina. E eu até pensei nisso. Sabe aqueles varais que você puxa, ele abre, aí você encolhe e fica fechadinho? Só que ali é um lugar que não bate tanto o vento, né, por conta da parede e tal. E como eu pretendo fazer um armarinho multiuso ali, aí eu acho que não vai dar pra colocar o varalzinho. Mas enfim. Vamos lá então, né, que eu preciso botar a roupa pra bater, senão não vai ter roupa pra estender aqui. Bom gente, enquanto a roupa está batendo, eu resolvi vir para o quarto. E olha só a baguncinha. Aquelas caixas ali, gente, brotaram na mudança. Enfim, são coisinhas que eu separei, que eu vou ter que, né, dar um jeito, arranjar um cantinho. Mas enfim. E tá assim, né, bagunçadinho, normal. E aí, ali em cima da cama, vocês estão vendo o quebra-cabeça que eu falei que ganhei da Marina. E beijo Marina. E eu estou aqui, gente, montando de novo. Até que tá indo rápido. Mas assim, né, dá um trabalhinho. Aí eu vou montar, ele é bem bonito. E aí, vou fazer um quadro com ele e mostro pra vocês. E aí, aproveito, já mostro aqui o cantinho, bagunçadinho. Mas é normal, né, gente, baguncinhas de casa. Vou arrumar tudo e depois mostro pra vocês. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Gente, eu estava aqui, né, limpando tudo e aí comecei a perceber que na verdade não estava precisando mesmo de uma faxina, nossa, porque eu acabei de me mudar. E aí, embalando as coisas para trás e para cá, eu já dei uma limpada. Quando eu cheguei aqui, antes de colocar as coisas na parede, né, nos seus cantinhos e tal, eu limpei tudo. E tem duas semanas que a gente está aqui, né? Então, assim, não deu tempo de fazer aquela sujeira. Então, gente, esse vídeo vai ser assim de uma limpeza mais corriqueira, sabe? O que a gente tem que fazer no dia a dia e tal. Mas, enfim, então é isso. Eu vou terminar aqui, mas eu queria mostrar para vocês umas coisinhas, né? Na verdade, assim, projetos, né, que eu vou compartilhar com você que eu estou aqui colocando na cabeça. Uma das coisas, não sei se vocês notaram, nós estamos aqui sem aquelas duas cadeiras de madeira. Por quê, gente? Eu achei que ficaria melhor, otimizaria mais espaço se nós tivéssemos só as banquetas. Nós temos duas, então o plano é mais para frente a gente comprar mais duas e aí a gente vai ficar com quatro banquetinhas, né, ao redor assim da mesa. Eu vou colocar as duas para vocês verem, terem uma ideia. Então, as cadeiras a gente doou. Aí tem outras coisas, né? Ali no cantinho, eu estou planejando fazer um cantinho para quando você chega da rua, você deixar o seu sapato ali, sabe? E aí troca, põe o chinelo, fica descalço, não sei. Estou pensando nisso. E, gente, me disseram nos comentários, ah, coloca os ganchinhos na prateleira para pendurar xícaras. E eu acho muito legal essa ideia. Aliás, na outra casa, eu tinha um monte de ganchinho na prateleira que ficava em cima assim da pia, pendurava um monte de coisas. Aqui, eu não sei se eu vou fazer, porque venta muito, gente, é sério. Então, eu não quero que as xícaras fiquem batendo na parede. E eu também quero deixar elas embolcadas para não acumular tanta poeira dentro, sabe? Então, eu não sei se eu vou fazer isso, mas é uma ótima ideia e aí, muito obrigada. E é isso, gente. Tem um monte de coisa que eu estou planejando aqui, querendo fazer. Na verdade, eu achava que ia me mudar e ia quietar. Mas não, gente. Eu sou muito inquieta e tudo que eu vejo, eu tenho uma ideia de fazer uma coisa ou outra. Claro que me falta muito material, ferramenta, mas para tudo tem jeito. A gente vai improvisando e consegue fazer as coisas. Então, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. E se vocês também quiserem, tiverem alguma sugestão, Ah, sério, gostaria de fazer tapouça, você poderia ensinar o tal vídeo, gostaria de assistir. Vão deixando nos comentários, que eu estou lendo tudo. Como eu digo, gente, eu não estou conseguindo responder todo mundo. Isso me corta o coração. Mas eu estou lendo e eu agradeço muito de coração. Muito obrigada. E vamos lá continuar, porque como eu disse, está escurecendo. Eu preciso terminar tudo isso daqui. E a gente ainda tem que ir ao mercado hoje, porque em casa não tem nada. Ah, a propósito, a nossa dispensa, antes ficava dentro de uma caixa plástica, né? Um contêiner, não sei se é assim que se chama. E agora eu resolvi tirar e deixei aquele gaveteiro só para coisas de ir e cozinhar. Gente, então aqui está o gaveteiro, né? E aí antes de eu mostrar, o filtro está aqui em cima. Como eu disse para vocês, a pia é muito pequena. E aí sugeriram que eu colocasse um pratinho bem embaixo do filtro, ou um paninho para não molhar. E é verdade, gente. Vocês têm toda a razão. Na verdade, o Luciano queria que eu fizesse isso. Só que a gente não tem um pratinho que caiba o filtro, né? Em cima. Então eu vou ver se eu acho um bem baratinho de plástico. Se eu não achar, eu vou colocar uma toalhinha. E aí, aqui, sobre as gavetas que eu estava falando, ó. Na primeira, eu só mudei aqui um pouco a organização, mas as mesmas coisas. Talheres, talheres maiores, né? Tampas e bugigangas. Na verdade é papel alumínio, rachi. Na segunda gaveta, coisas menores. E olha, gente, realmente estamos precisando ir ao mercado. Tá vendo? Tá vazia, bichinha. Mas, assim, eu coloco café, coloco caixinha de maisena, alguma coisa que tem. Só itens pequenos. No outro vídeo tá mais completinho, vocês podem conferir. E na última, eu vou deixar para as coisas maiores. Ali tem a farinha de trigo, sal, macarrão, óleo. E depois, quando eu fizer a compra, esse aqui vai estar mais recheado, né? A gente vai pôr o arroz, o feijão, o açúcar, tudo aí. E, gente, agora vai ficar um pouquinho escuro, porque... Tá chovendo. E aqui, qual que é a chuvinha, eu preciso fechar a janela. Tá vendo, ó? Dá pra ver que tá de dia ainda. Por isso que tava tão escuro. Porque vinha chuva, mas aí eu preciso fechar tanto aqui quanto a do quarto. Mas, enfim, dá pra vocês verem, né? Então, olha só a minha ideia. A gente doou as cadeiras. E aí, eu coloquei assim só pra vocês verem. Ainda vou varrer o chão, tá, gente? E tudo. Mas só pra vocês verem. Ficou os dois banquinhos assim, né? Depois eu vou pôr mais um ali daquele lado e depois um outro do outro lado também. E aí, eles entram assim, ó, embaixo da mesa. Coisa que eu não conseguia fazer com as cadeiras. Até se eu quiser esconder eles embaixo da mesa, dá. Aí, o lixinho ali, eu vou tirar dali, vou colocar em outro cantinho. E são bons esses banquinhos. Eles são bem resistentes. A gente tomou café aqui, sentadinho neles. Então, acho que vai ser bom, né? Porque, ó, vai otimizar o espaço. Tá vendo? E fica legal. Porque combina com os itens da cozinha, né? A cortina é preta, o lixinho é preto. Tem detalhes pretos na geladeira, na garrafa, no liquidificador, preto e branco. Então, acho que vai ficar legal. Aquele barril ali, eu já falei pra vocês, né? Que eu armazeno água. Porque se um dia faltar, a gente tem. Claro que a gente tem que ir trocando, né? Com o tempo e tal. Depois eu vou fazer uma capinha pra ele. E é isso. Mas agora eu vou continuar aqui. Não sei se vocês estão ouvindo que tá chovendo. E por isso que tá bem escurinho. Tá até craquelando ali a geladeira, que é a mais escura. Mas, gente, eu preciso terminar, né? Então, eu vou aqui, varrer, passar um pano. E é isso. Tudo limpinho pra gente ficar de bem. Aliás, hoje é sábado. E aí, a gente fica o final de semana com a casinha limpinha, né? E eu ainda estou limpando o prédio que eu morava, né? Que eu sou a moça da limpeza lá. E eu ainda estou limpando. E hoje eu até pensei em gravar, né? Uma dupla faxina limpando aqui lá. Já pensou a doida, né? Porque eu já estou morrendo aqui só com a minha casa. Mas, enfim, eu vou limpar o prédio amanhã. E um dia, mais pra frente, eu filmo de novo pra vocês. Tá bom? Então, bora lá que eu preciso terminar aqui. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Prontinho, gente Tudo limpinho No seu lugar E aí agora é só Relaxar, né É tão gostosinho quando a gente limpa a casa Fica tudo cheirosinho Limpinho Gente, ignora aquele barril, tá Enfim, tudo limpinho Por aqui, gente E eu terminei tarde porque eu comecei Gente, já tava um pouquinho tarde, né Então é isso E agora eu vou mostrar pra vocês O banheiro Bom, gente, então foi isso Essa foi a faxina básica A limpeza, né Que eu dei aqui em casa hoje Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Que você tenha se inspirado Pra dar um tapa aí No seu cantinho também E é isso, gente E muito obrigada Pelo carinho de todos vocês Com a gente Pelos comentários que vocês Nos mandaram, né No vídeo do Tui Pela casinha nova Obrigada pela torcida, gente Por tudo mesmo Que Deus abençoe a vida de cada um Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Onde foi Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Com os meus problemas Fiquem com Deus